Lívia Andrade rebateu no último domingo 25, um comentário negativo sobre seu relacionamento com Marcos Araújo. Após a apresentadora publicar registros de como passou o Natal, uma usuária do Instagram escreveu que a ex-SBT arrumou com problema. Nunca tive dom e safadeza para ser amante. Após comentário negativo, Lívia Andrade dá resposta afiada sobre relacionamento com Marcos Araújo e manda real no feed do Instagram, a apresentadora publicou algumas fotos ao lado do namorado-namorado. Tanto homem livre, você arrumou com problema, você é linda, precisa disso, não disparou a seguidora. Sem papas na língua, a artista, mandou a real. Eu arrumei um homem solteiro, amor, nunca tive dom e safadeza para ser amante. Não divido nem sorvete, imagina macho kkkk respondeu. Ainda na rede social, outra internauta foi irônica e levou uma invertida. Já pagou atenção. Indagou. Não embarriguei ninguém, que eu saiba, debochou a global. As reclamações, entretanto, não pararam por aí. Minha percepção, acho que não estava muito animada esse Natal, avaliou uma pessoa. A parte muito animada do Natal, a gente realmente está curtindo, não tirando fotos e filmando, o replicou Lívia. Já uma admiradora elogiou a aparência de Marcos e observou que o empresário teria rejuvenescido. Infelicidade, peso, tristeza. Enfim, sentimentos ruins acabam com as pessoas. A felicidade cura e transforma, concluiu Andrade. 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 A felicidade cura e transforma, concluiu Andrade.